E aí meus amores, mais um videozinho insano aqui no canal da Red Games e seguinte galera, olha essa casa que top que a gente tá, piscina com bota infinita, tá um tempo bonito, um sol gostoso, um calorzinho aqui em Itu, em São Paulo e vem comigo, vem comigo. Olha, gente, tudo maravilhoso, casa linda, o que você estaria fazendo agora no meu lugar? Estaria na piscina, estaria curtindo, não é não? E aí, o que você acha que os meninos estão fazendo? Fala pra mim, Lipe. Dormindo, certeza. Dormindo, caramba, eles dormem muito, e aí ó. Vem comigo, vem comigo. Eu tô sem relógio, mas eu preciso chegar lá. Já são meio dia, tropia. Vem, vem comigo, vem comigo. Quem topa, troca lá, quem tá dormindo ainda. Se, tá falando pra mim o que? Se eu tropo, eu sou da bagaceira, cara. Se eu tropo, eu tropei já. Qual a ideia, Dani? A ideia, galera, é tipo, nossa, eu tô rouca, tá? Porque ninguém dormiu nada, praticamente. A gente tem um balde de água, mas seria muito fácil. Então eu pensei, por que não encher de pedra de gelo e acordar o cais? Vem cá, vem cá, não vai ter a farinha, não? Farinha também? Pode ser. Vou pegar uma farinha assim, mas... Beleza. Não, primeiro um balde de água, depois a farinha. Exatamente. E aí quem tá lá, gente, é a caiseira, tá? Que ainda não foi trollado assim. Moratão. E morato, que já foi trollado. Mas o problema é dele, porque ainda tá dormindo. Dorme pra caraca. Acho que ele nunca mais vai dormir. Não. Tanto quanto hoje, gente. Então vamos lá? Bora, então, vamos. Que sacanagem. Cara, acordar é muito... Acordar, tem que pedir farinha. E a farinha, farinha. Tem que ter farinha aí? O pior é que vai sobrar pra mim. Como eu tô enchendo isso daqui, vai sobrar pra mim. Mas a ideia não foi minha. Foi da Samira, tá, cais? Eu juro pra ti. Eu tava de boa ali, tomando um café. Ela falou, cara, o pessoal, ó, dormiu. Ninguém ficou com a gente antes. E a gente foi fazer essa trollagem, mas eu juro que foi tudo do plano maligno da Samira. Foi? Foi. Tá, e agora foi de confortável? Tava confortável. Vamos fazer um bolinho? Vamos fazer aquele bolinho gostoso. Só faltou o ovo, mas aí vai ser mesmo. Ai, não. Fudinho. Cara, podia ter pelo menos uns três ovinhos, né? Pelo menos uns três ovinhos. Fazer um pão direito, vai. Tá bom. O vídeo é o seguinte, fizemos o bolo dos meninos. Pronto. Porro não. Bom dia, tropa. It was at this moment that he knew. He fucked up. Vamos acordar? Vamos acordar, tropinha. Acordei. Agora vai dormir com cheiro de pão. Galera, é o seguinte, é que ninguém dorme, porque se eu não posso dormir porque a Samira não deixou dormir, ninguém vai dormir nessa casa também. Eu também não consigo dormir, né? Vai. É só vago, tropa. Só queria falar uma parada, tá? A Samira não deixou ninguém dormir nessa casa. Ninguém, tá? A única pessoa que dormiu foi ela, depois que todo mundo já tava passada. Foi o seguinte, da próxima vez que o Samira não deixou a gente dormir, a gente trola ela quando ela dormiu. Então quem quer que trole a Samira, já deixe dicas aqui, tá? Aí tem um ponto. Quando é que eu vou dormir? É! Mas quando ela dormir, eu quero... Eu não vou embora. Comenta muito aqui embaixo qual trollagem vocês querem que a gente faz nessa Samira. Olha essa carinha aqui, ó. Uma sensação. Gostoso. Gostoso? Você dormiu bem? Você dormiu bem? Você dormiu bem? Monatinha, você se salvou dessa vez, hein? É, se salvou porque eu não tenho suficiente pra... Eu esperava, né? Vocês me mataram de novo, você vê? Não, tá muito frio dentro desse clássico, cara. É isso, gatinha. Se não tem água, faz o suficiente, né? Essa droga não tem bem. É o seguinte, vocês sabem, né? Dormiu com a Samira na casa, primeiro que eu não durmo, porque eu sou um zumbi. Então dormir, vai ficar assim, ó. Uma hora a gente se salvou porque... AAAAAAAA! 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 Se salvou o caralho, toma o teu pu! Agora é hora de gente ir embora, não é mesmo? Tropa, deixa o live. Ó, tropa, pode botar o hétero, né? Ei, caralho! Que porra é essa aqui? Deixa o like, comenta e é isso. Ei, caralho!